Zenon, 4 do Corinthians lá na frente, Birubiru lá na frente, olha a chegada de Figueiredo, falhou, bateu o Biro, é o gol do Corinthians! Falha de Figueiredo, Birubiru virando com tranquilidade, jogando no gol do Flamengo, aberto o placar no Morumbi! 32 do primeiro tempo, Corinthians sai na frente, Birubiru! Penetrou o Eduardo, saiu o goleiro, bateu o Eduardo, passou, Vladimir, é o gol do Corinthians! Vladimir faz o segundo no Morumbi! 37 do tempo inicial, um golaço do Corinthians! Tudo é Corinthians até agora no Morumbi! 2 Corinthians, 0 Flamengo! Casagrande se coloca, curtinho com o Zenon, por cima para Edson, pode bater de primeira! No poste, gol do Corinthians! Edson, um golaço no levantamento! No poste direito e depois para o meio, aliás o canto exenta de Figueiredo! Passando pelo meio, cruzando em diagonal a meta do Flamengo! Edson, camisa 2, faz o terceiro! Corinthians 3, Flamengo 0 no Morumbi! Abraça de Leandro, mas não está valendo! Ou sim! É que o Eduardo estava caído! Valeu Bebeto para o gol, olha a chance! Mauro para fora! Impressionante! Bebeto pegou o poste esquerdo da meta de Carlos! Edson, põe para frente! Sócrates vai tentar chegar! A Taliba pelo meio, o Casagrande também vem! Sócrates cruzou, a Taliba pode fazer! Que golaço! A Taliba amplia para o Corinthians no Morumbi! Sócrates foi pela ponta, cruzou! A Taliba entrou com vontade para fazer o quarto! A Taliba, camisa 16, Corinthians 4, Flamengo 0! Que golaço de a Taliba! Paulinho dividiu e o gol do Flamengo! Na bola dividida! Na entrada de Paulinho, Carlos estava um pouco para fora, um pouco à frente! E a bola o encobriu e foi para o gol do Corinthians! 4 para o Corinthians! 4 para o Corinthians! 1 Flamengo no Morumbi! 2! 1! 2!